Uma das canções de grande importância na trajetória da carreira do rei Roberto Carlos. Canção essa que marcou uma geração. Essa canção foi feita por nada menos que Carlos Cola e Maurício Duboc. Carlos Cola. Como ela virou uma música falando sério e como chegou até o rei? Nesse tempo eu era advogado. Advogado é sem formato, né? Então todo dia eu ia para o fórum para fazer amizade. Conheci juiz, conheci escreventes, tudo mais e tal. Tinha muito pouca causa e tal. Então todo dia duas horas da tarde eu ia estar em casa. E lá onde eu morava, no prédio que eu morava, no apartamento da frente, tinha um cara alto pra caramba, um remador de porta-aviões. E bravo. Casado com uma menina baixinha, bonitinha, que você não faz ideia. Um dia quando eu estou chegando em casa, ela estava na porta, no apartamento dela. Ela virou pra mim e falou assim, Carlinhos, acabei de passar um cafezinho, você quer? Eu toquei que ela era a mulher daquele cara. Aquele cara era bravo e o cara era grande. Se ele estivesse assim, ó, devia esmagá-lo. Eu pedi licença e tal, fui pra casa. No dia seguinte quando eu chego, o cara era uma porta. Esperei você pra passar o cafezinho. Quer? Vamos? Tá bom, né? Ela foi lá, passou o café, voltou, desceu mais um pouco e tal. Aí eu já fiquei com medo mesmo, né? Falei, tem que sair dessa mulher de um jeito aqui, porque isso não vai dar certo e eu vou levar a teoria disso aqui. Aí, no terceiro dia, eu cheguei bem mais cedo, fui pra meu apartamento. E parece que eu vou sair fora dela, mas ela nunca vai esquecer de mim. Aí escrevi a letra falando sério e delineei uma melodia, né? Aí, daí a pouco pra cá, de campainha. Eu já fiz um bolinho pra você, você quer? Falei, quero, entra, por favor. Mas antes de comer o bolinho, eu queria mostrar uma música que eu fiz toda assim. Ela regalou o bolinho. Ai, que você fez uma música pra mim e tal. Aí... Ela... Eu comecei a cantar a música quando chegou na parte... Não quero ter você por um programa e tudo mais. A menina levantou, bateu uma porta, foi embora e nunca mais me aborreceu. E a música era assim. Falando sério... É bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessas. Depois sorrir... Com quem nada quer... Como quem nada quer... Você não sabe... Mas é que eu tenho cicatrizes... Que a vida fez... E tenho medo... E tenho medo... De fazer planos... De tentar sofrer outra vez... Falando sério... Falando sério... Eu não queria ter você por um programa... E apenas ter mais um na sua cama... Por uma noite apenas... Por uma noite apenas... E nada mais... Falando sério... Falando sério... Entre nós dois tinha que haver mais sentimento... Não quero teu amor por um momento... E ter a vida inteira... Pra me arrepender... Falando sério... Falando sério... E essa é a segunda parte... Da trajetória... E colaboração para a cultura... Brasileira... Do grande Carlos Cola... Um abraço a todos... E por aqui estamos conectados... Sempre... Nas boas coisas... Um abraço a todos... Montagem... Do grande... Do grande... Du grande... Do grande... E até a hora... Do grande... E até a hora... O que é isso?